Fez só uma noite apenas e nada mais Se tornou o bastante pra não te esquecer Eu já tentei mas do pensamento não sai O duro é ter que aceitar que não tenho você A gente se esbarra em uma paixão errada Se entrega por inteira quem não sente nada Quem vai entender o amor A gente sempre acaba fazendo besteira Querendo com as mãos alcançar as estrelas Quem vai entender o amor E quem vai entender o amor Será que você não percebe Quando toca minha pele que eu viajo pro paraíso E quando fica do meu lado Sou perdido, apaixonado, amor Você é tudo que eu preciso Só ficamos uma vez Mas olha o que o amor fez Me diz como vou entender E você deixa jogar fora Alguém que só te adora, amor Por quem vai te fazer sofrer? Por quem vai te fazer sofrer? A gente sempre acaba fazendo besteira Querendo com as mãos alcançar as estrelas Quem vai entender o amor E quem vai entender o amor Será que você não percebe Quando toca minha pele que eu viajo pro paraíso E quando fica do meu lado Sou perdido, apaixonado, amor Você é tudo que eu preciso Só ficamos uma vez Mas olha o que o amor fez Me diz como vou entender E você deixa jogar fora Alguém que só te adora, amor Por quem vai te fazer sofrer? Oh, oh, ei, 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 ei Por quem vai te fazer sofrer? Oh, oh, ei, 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 ei Por quem vai te fazer sofrer?